30 segundos para arrimar Luiz e Mojo, as palavras apareçam no formato que você já conhece DJ Dunda soltando os beats E geral faz como? Geral com a mãozinha lá em cima Geral com a mãozinha lá em cima Geral, 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 geral DJ Dunda tá na casa Ok, ok, ok Cês tão ligado? Cês tão ligado e celebramos em 3, 2, 1 Tem os mano que ri, tem os mano que age E tem os mano que tá de toca Tipo o mano riage Quem é que tá de viagem? Meu mano então já finja Cê vai tomar o golpe e eu nem vim de toca ninja Cê tá tranquilo? Cê tá ligado? Cante não se julga Cê é um carrapato na derrota Cê parece uma pulga Já era, cê não vai avante Que coincidência ele é uma pulga E o purgatório é de cante Vai vendo que agora, mano, eu ri meu voto Por isso que eu vou até bater umas fotos Vem o outro tema, isso é comum Outro tema do cante, bate a foto Clic, clac, boom Ae, sabe disso a improvisação Vai ficar na solidão Porque você é otário Seu verso mano é hilário Vai ficar na solidão Seu verso, ele é solidário Cê tá ligado meu mano? Cê parece um camelo Conhecimento, será que vai cabelo? Acho que não Tá tudo bem tio Aí não vai cabelo Em você eu nem confio Rimo no rap, no trap Rimo no beat Cê sabe que na sua cobre eu faço um grafite Até porque, mano, eu sou um bom gol Eu faço um grafite igual o que fez gol lá no futebol E é gol Câncio finalizou E aí de volta Você ouviu o bolão Geral, palma pra cima Geral, deixa cair não Deixa cair não Deixa cair não Deixa cair não Sinceramente eu tô rimando há vários anos Aqui eu vim mexer com a sua circulação E te mostrar que você é o pior dos seres humanos Que veio rimar então Eu falo que é sem treta Aqui cê não vai ter salário Muito menos a gojeta Não vai ter gojeta O meu chegado Não vai ter gojeta Rejeita Vai sair é rejeitado Vai sair é rejeitado Eu rimo alto Não importa se é na rua Na calçada ou no asfalto Sinceramente, irmão Tá no nível Eu vim aqui pra mostrar que em qualquer gruta A riagem é incrível Ele é incrível Incrivelmente tá mudando Mostrando que o futuro Tá na mão dos nossos manos Está na mão dos nossos manos Se aqui não mudou Eu tô mudando E no oasis Eu tô me jogando Mas agora eu volto Muito mais insano Se é oasis No deserto do Salvador Eu tô te afogando Sinceramente eu não tô louco Mexo com o futuro Vou te afogar no porto Esse é o meu porto seguro Tempo 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 Tá naquele jeito Chega pra cá meu mano Riagem Chega pra cá meu mano Cante Pega em frente Para os jurados Aquele jeito Enquanto isso Chega pra cá Cante Enquanto isso Nossos jurados Estão computando Os jurados computando Aquele jeito Computando os votos A gente tá cargando A cara de Alan Técnico Como sempre O O agulho tá doido Oi 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 É isso mesmo Então vamos lá Jurados em Três Dois Um Cante 1 a 0 Cante Ei Quem ganhou o parouípar aí família Cante ganhou o parouípar Então você meu amigo Tem o direito de escolher Qual personagem você quer defender No telão por favor Ô louco Que deve O que Que deve Essa parada vai dar uma merda Pode falar Vai mano Vai mano Vai mano Eu vou de Orochi Eu vou de Orochi Orochi e Elecina Esses vão perrengues Faltam 20 DJ Dumba Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Geral com a mão pro alto Geral Geral E celebramos em 3 2 1 É Essa é a hora que eu chego E levo pro terceiro Sinceramente canto E você é fuleiro Cante não É o Orochi Sem deboche Fuleiro Eu sou o MC Do que você faz Eu já fiz primeiro Eu já fiz uma bandiga Vim mostrar aqui na batida Que eu tô tipo na avenida Acabando com a sua vida Sinceramente mano Você é fantoche Hoje você vai voltar pra casa Esquecendo o nome do Orochi O que eu faço Você já fez Em cima dessa batida Então vou ter que mandar A rima pro MC Sinceramente Você manda mal Cadê seu trabalho Na rua MC Quantas vezes você ganhou O nacional Vou te zoar Você sabe que a camisa Agora já vou zoar Até porque Eu nunca me fodo Eu sou o Orochi Da MC Faz pose Que eu dou um rodo Aprende como que eu mando É freestyle no tema Truta e eu tô no comando É por isso que você perde E eu vou assim Já era o short da minha vida Eu já vi aqui Que causa teu fim Amigado que eu tô no caminho Como é que vai dar um rodo Meu amigo Com esse tamanho de chefinho Sinceramente mano Até amanhã MC do Estragão Volta pra sua casa Oruan Pode ver que eu sou Oruan Os versos são meus Vou te matar E eu volto na paz de Deus Tá tranquilo Já tô no beat Matando esses men Representando a main street Representando a main street Vai ficar no chinelo Eu sou MC E hoje eu deixo o Orochi Amarelo Será que você já conhece Agora MC Orochi MC canta e desaparece Você esqueceu que eu sou Orochi Você é uma rixa Pra mim você é igual o Alves É só água de salsicha Então vai MC Você não tava aí pronto Pra vir pra briga Pronto pra vir pra briga Sem sacanagem Chama o Alves O Orochi O MC Vem rimar contra a Riach Sinceramente mano Esse é o problema Independente da situação Independente do seu tema Chama o Orochi MC Pode parar Porque agora na rima Já podes parar Mas os caras já tão ali E eu volto e falar Só que em campo Tá o Kante O Kante é o titular É isso aí meu rapaziada É isso que foi Orochi Versus MC O segundo round O que foi isso O que foi isso Aí Larissa O que foi isso Que foi isso Que viagem é essa Viagem chega pra cá Fica de boa Chega pra cá Fica de boa Nossos queridos jurados Vão puxar a montação Daqui a pouquinho Temos todos os votos computados E aí jurados Estamos aqui Vamos esperar o que acontece É rapaziada É uma onda É isso Então vamos lá Nossos queridos jurados Em Três Dois Um Kante Kante MC Para a próxima fase Salva de palmas Pra reagir Namorão 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 A Ano Tohis Obrigado.